Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Aniversários 4, Jogando com o Navarro, vamos pra jogatina. Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago, o que vai ser mais que eu apresentei, eu não sei como é que tá certo. Vamos continuar nossa campanha aqui, e eu tava dando uma olhada no que que nós poderíamos fazer. Uma das coisas que nós poderíamos fazer realmente é começar a anexar Milão, tá certo? Salvo engano, o esquema de diplomata anexation não está ativo, nós podemos ativar isso aqui, e isso aqui vai nos economizar, deixa eu até olhar quantos pontos, 80, vai nos economizar 120 pontos mais ou menos, tá? Aqui é uma bela pontuação de ser economizado, sim. Vamos dar uma olhada aqui no nosso tratado de paz, daqui a pouco o tratado de paz com Marrocos, Joloff e etc. vai expirar, a gente vai ter que declarar guerra nesse cara aqui novamente, declarando guerra nesse cara aqui novamente, A gente tem toda essa galera aqui pra nos encher os patová, deixa eu inclu... Ah, eu tô fazendo o seguinte, deixa eu até fazer isso aqui diferente. Vocês, venham pra cá, por favor. Eu tenho que tirar esses caras aqui, porque isso aqui são pretenders, tá? Não é bom deixar os pretenders tomar aquilo ali, senão a gente vai ter problema. Deixa eu descer esse cara pra cá, tá ótimo. Esses caras aqui já estão posicionados, inclusive vocês. Tô com medo de colocar vocês pra treinarem e daí emergir alguma coisa aqui, mas vamos lá. Treino aí, treino aí, ok, ok. Tá ótimo, galera, let's go. Nossa galera tá chegando. No último episódio nós perdemos aqui nosso exército nessa região, tomamos um stackwiper, né? Eu joguei de qualquer jeito e tomei na cabeça. Mas foi bem isso que aconteceu, pra ser muito sincero. Continuar as conversões aqui. Isso aqui a gente não quer. Isso aqui a gente quer. Importante pra gente, mais conversões. Converte, mas aqui tá pouco. Enquanto a gente tá convertendo, a gente tá fazendo pontos aqui. Uma curia. Falando nisso, deixa eu olhar uma coisa. Eu preciso utilizar mais um ponto aqui, tá ótimo. Agora já foi, galera. Olha só. Eu preciso, galera, clicar aqui e clicar em Herstreetment. Sabe por quê? Porque isso aqui vai me dar em 60 de absolutismo. Por que eu preciso de 60 de absolutismo, galera? Justamente pra ativar isso aqui o mais rápido possível, tá certo? Então agora nós vamos ativar isso aqui o mais rápido possível. Isso aqui vai crescer numa velocidade infinita. E sim, nós queremos ativar aquilo ali. Deixa eu colocar você aqui. Você vem pra cá. Deixa... Vou me invadir essa galera. Uma galera aqui, né? Tem que tomar cuidado com isso. Poderia tentar brigar ali do outro lado. Não vale a pena. Isso aqui eu não tenho como ativar nada aqui, né? Eu não tenho. Nem quero, pra ser muito sincero. Quero forçar esses navios aqui. Brigarem. Meu Deus, que tempo infinito de coisa. Vou forçar esses navios aqui a lutarem. Você entra aqui. Entra ali. Vai forçar a guerra desses caras. Ok? Eu poderia vir tentar pegar a capital. Deixa eu ver se dá tempo. Não dá. Não dá, não. Infelizmente, não dá. O que vai acontecer? Os navios franceses estão brigando. Acho que é bobagem tentar fazer aquilo ali. Vai dar ruim. Ele consegue clicar aqui, pô. Porque vai dar ruim se eu fizer isso. A gente quer, de fato, fazer seed aqui. Consigo clicar? Consigo. Clica aí e termina isso aqui rapidão. Clicando aqui, acho que a gente termina rapidão. O que estão acontecendo? Deixa eu ver como é que tá o interno conflito. Tem que prestar muita atenção nisso aqui. Não posso deixar passar. Vamos por mais uma conversão aqui. Taxa aí. Ela derrubou lá já. Eita. Rápido isso. O que? Ok, ok, ok. Ah, aqui já foi? Tá bom, então. A França deu um jeito na rebelião dela. Menos mal, então. Porque eu havia esquecido, né? Eu posso declarar essa guerra aqui agora, só que eu ainda não vou declarar, não. Eu quero me concentrar nessa aqui pra eu parar de levar na cabeça aqui. Ok. E qual o tipo de coisa que a gente tem aqui? Consigo ir brigar com esse cara? Consigo, na verdade. Quem pode declarar a guerra na gente? Os Estados Papais. Ok, ok. Um que deveria ter me deixou. Provavelmente um que não deveria ter me deixado. Deixa eu ver como é que tá. Um rest. Tá tranquilo, né? Vamos brigar com esse cara aqui. Um pouco de exército deles. Até dar stack wipe. That's not good. Eu não posso perder mais uma estabilidade. Seria bem ruim. O que eu tenho aqui é a única coisa que presta é você, né? Então, vamos pegar você também. Ok. Vamos ver pra cá. Esse cara provavelmente tá indo lá pra cima. Acompanhar ele pra gente fazer esse devido stack wipe aqui. A galera que pode me declarar a guerra agora. A gente consolidate. A bunda já quer ser entregada. Daqui a pouco, Sander. Ok. Stack wipezinho. E aqui, ok, 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 certo? Certo. Vou fazer isso aqui. Vou fazer essa devida siege aqui dessa forma. Muito cuidado aqui pra não perder exército. Não posso me dar esse luxo, né? Vou continuar convertendo. Tá ótimo. Eu posso investir em alguma coisa? Na verdade, posso. Corruption. Inflation. Tá, isso aqui não é um cara que é bom de ficar sem, né? Então, continuar investindo nele. Ótimo. Ok. Ok. Vem pra cá. Galera. Encontrar aqui com todo mundo. Escolhar essa galera aqui. Deixa eu juntar essa galera aqui. Vem pra cá. Vem. Exatamente isso que eu quero fazer. Preferir que você não fizesse isso. Acho que eu controle a cúria. Velho, como que eu não controle a cúria? Não faz sentido, galera. Eu tava... Eu tava com influência aqui altíssima, cara. Velho do céu. Vai entender. Tá tudo bem. Tudo bem não tá, mas enfim. É o que tem pra hoje. Esse cara aqui meio que já se entrega. Provavelmente já se entrega. Pra querer pegar o máximo possível de lugares aqui. Tô puxando várias batalhas aqui já. Vocês vão pra cá. Vocês vão pra cá também. Thank you. A gente quer vir aqui pra esse outro lado agora. Thank you, thank you, thank you. Tá ótimo. Tá ótimo. E você vem pra cá. Perfeito. Vamos dominar toda essa região aqui. Você. E que nós gostaríamos de pegar toda essa zona aqui, certo? Exato. Daí a gente precisa vir pra cá pra gente conseguir conectar isso aqui pra lá. Eu acho que isso aqui tá ótimo. Acho que isso aqui tá ótimo. Já dá um belo trade power aqui. Deixa eu até ver uma coisa. Quanto que isso aqui vai dar? Vou gastar 87 pontos. 212 pra anexar. Cara, quase que consigo pegar tudo. Quanto de over extension? Quanto de over extension? Eu poderia, na real, até... Só até aqui. 585 de grana, será? Pouco menos de grana, talvez? Porque grana, tipo, pra falar muita verdade, o dinheiro aqui não vai fazer tanta diferença pra gente, não. Então, a gente pode ir com isso aqui e gastar 100 pontos e realmente pegar isso aqui. A gente consegue pegar isso aqui pra gente, galera. Deixa eu só esperar isso aqui realmente acontecer. A gente vai fazer esse tratado de paz. Deixa essa galera sair daqui de cima também. Importante. Várias coisas acontecendo. Galera pedindo acesso militar e tal. Isso aqui não é legal. Ok, eu já consigo fazer o tratado de paz. Tá ótimo. Poderia pegar uma grana a mais, né? Tá ótimo, ok. Isso aqui. Tchau. Passar bem. Obrigado, obrigado. Eu quero realmente fazer core em tudo isso aqui. Por algum motivo aqui eu não consigo. Mais core em tudo isso aqui. Realmente vou fazer core em direto. Tava pensando, então, ver se pegar outra coisa que mais desse jeito tá ótimo. Core em country começou a rolar. Eu já quero ganhar 100 de absolutismo ou não, né? Bom, vamos ganhar uns 5 de absolutismo. Melhor é um jeito de subir absolutismo do universo. Icon core em country ativo. E vamos dar boost na... Oh, crap. Vou pagar bem caro por conta disso agora, né? 30% a mais por causa do overextension. Eu mandei mal. Era por isso que a gente tinha que ter esperado. Mas tudo bem. Eu preciso colocar isso aqui zerado. Eu preciso... Talvez eu ia até com mais um. Tá ótimo, né? Eu gastou rei aqui uma quantidade de... De pontos administrativos meio à toa. Mas... Iriz, ua, iris. Pelo menos agora a gente vai conseguir se safar bem, certo? Deixa eu até ver. Acho que tá tranquilo. E eu gostaria, por exemplo, de ativar isso aqui. Vai me dar menos 5 de coisa por coisa. Tá ótimo, hein? Eu devia ter gastado os pontos ali, mas... Agora já foi. Traz essa galera pra cá. Ó, todo mundo vem pra cá, na real. Ok. Daí a gente briga aqui. Esses navios vêm pra cá. Buscar a minha galera. Porque nós vamos invadir o outro lugar ali agora. Nós vamos invadir o outro lugar ali agora. Mais conversões acontecendo. Ok. Em vários lugares que ele tá conversando. Daqui a pouco, vários lugares pra conversar. Tá ótimo, galera. Vamos que vamos. Uau! Sinto absolutismo. O manpower. Ou vou perder grana e ganhar um monte de coisa ali. Cara, sim, tem absolutismo e manpower. Com certeza. Vem cá. Mais conversões. Eu gostaria de colocar essa galera pra invadir. Tem que invadir aqui. Aqui. É isso. Não precisa invadir esse lugar. Esse lugar. Bem comum esse lugar aqui. Invade ali, por favor. A gente pega o resto. Mais conversões acontecendo. Converte, mais que tá pouco. E tá ótimo. Vamos lá. O que você tá fazendo, velho? Entender. O Tex-Modifier, a gente vai sofrer bastante com esse evento, né? Um evento bem ruim. 20% é mais de Tex-Modifier, 20% é menos de goods producers, etc. Mesmo assim, a gente tá fazendo bastante dinheiro, então. Ah, isso quer dizer alguma coisa, né? Tá ok. Nos navios. Eu vou ter bloqueado essa região aqui. Ah, eu esqueci de fazer seed aqui. Tá zoando. Esqueci mesmo de fazer seed aqui. Criar essa unidade aqui pra gente fazer essa seed ali. O Thay tá em guerra com você? Deixa eu até olhar isso. Não, não tá, não. Come on, guys. O Thay tá no lugar de o Thay, né? É ok. Tô voscilando. Desconsolidante. Vamos fazer essa galera pra cá. E vamos fazer esses indignos separados aqui. E torrar menos, menos power. Tá? Certo. Eu vou clicar aqui também. Eu não deveria clicar não, galera. Muito sincero. Eu não deveria clicar não! Isso aqui também não deveria tá aqui, velho. Ah, eu tomando separatista. Não, velho. Isso aí eu vou ter que esperar pra gente lidar com isso aí. Terrível. Péssima situação. O on-resque tá altíssimo, né? Vontade de clicar ali. Posso clicar ali? No real, eu até posso. Posso. Porque a gente tá de rebelde 90% em... Lucânia. Lucânia. Justamente esse lugar aqui. Anda pra cá então, porque a chance de acontecer uma revolta ali é grande. Enfim. Visorilis, galera. Salvamos. Vou pegar isso aqui. Isso aqui já foi a seige. Aqui provavelmente vai ser rápido. A gente faz... Hum, 32 dias. Na verdade, demora pra caramba. Cinco de absolutismo. Vou perder absolutismo e autonomia, etc. Bermuda. Bermuda. Olha, um monte de ilha. Um monte de ilha. Um monte de ilha. Nesse caso aqui a gente perde. Porque não dá, não. Nesse caso aqui a gente perde, galera. Porque não dá, não. Vamos tentar ganhar absolutismo em outro momento. Nesse momento aí não dá, não. Continuar as conversões possíveis. Aparentemente a gente já convertemos tudo que tinha pra converter. Realmente agora é dar uma segurada. Ok. Tudo que caia. E aí a gente vai pegar esse lugar aqui. Em Luca. Luca. Quantos absolutistas? 28. Esse aqui a gente vai pegar ele. Ok. Pronto. Lidamos com ele com sucesso. A gente já tira, galera. Corrupção. Ok. Por que não? Faz muito sentido. Ter um pouco de corrupção agora. Por que não? Vou fazer sigo nesse cara aqui. Ele tá com um monte de soldados ali, né? Zoo War. Esse lugar aqui não é tão ruim. Salamanca. É aqui. Não é tão ruim. Lá é aqui embaixo, né? Também não é tão ruim. Lá é aqui. Lá é aqui. Tá. Isso aqui a gente tanca, né? Vamos colocar ele primeiro aqui em zoo whatever. Não é isso? Zoo War. Passa a galera chegar ali. Tomara que ele chegue a tempo. Não acho que vai dar tempo, na real. Mais um eventozinho. Why not? Quero ganhar 10 de prestígio. Maybe. Deixa eu ver se eu posso diminuir aqui a coisa de alguém. Na real, posso. Do Pa Ferreira, que deve 5k. Ai, Pa Ferreira. Boa sorte, cara. Boa sorte com isso aí. O cara chegar ali. Na real, posso aqui. Depois aqui, depois aqui. Lá em cima, eu espero que a França ligue daqui com aquilo lá pra mim. Espero. Agora eu tô com o exército da Hungria aqui contratado. Que coisa. Nápoles. Vamos lá, galera. É o que dá pra fazer, tá? Revolta de Marrocos. Regimentos separatistas. Vou ganhar um tanto de autonomia. Perder aquilo ali. E a autonomia aumentar em 15% até S44. Rangers é um lugar importante pra mim, não é? Porque ele tem isso aqui. Dá pra lidar com isso aqui? Vou ganhar 10 anos de separatismo lá. Ah, isso aqui. Não. A gente vai ter que quebrar aquilo ali de alguma forma mesmo, tá? Vai ter que quebrar aquilo ali de alguma forma mesmo. 61 do caso, ok? Tá ótimo. Você volta pra Tangers. Vamos lidar com aquilo ali. Dá tech up aqui, maravilhoso. E... Deste lado aqui, a gente pode terminar essa guerra, né? Posso pegar essas províncias. Posso pegar, por exemplo, mais uma província aqui. Nesse caso, é melhor eu pegar essa porque tem um castelo aqui, né? Um bastião aqui. Pega do Catos. Pega... Ah, isso tá ótimo. E daí nós vamos fazer core aqui. Vamos fazer core aqui. Vamos fazer core aqui. E basicamente isso. Vamos pra cá. Vamos pra cá. Então, guerrinha aqui, cuidado com o sucesso. A Hungria cancelou o Conductiário comigo. A galera tá declarando as guerras dela. Tá ok. As colônias. Tá ótimo, né? Bem tranquilaço, galera. Minha over extension tá um pouquinho alta. Concordo. Nosso court encounter ainda vai durar um tempo. Vai ficar ativo por 10 anos. Eventualmente a gente vai lidar com isso aí. Eu preciso, galera, fazer o seguinte. Eu preciso evoluir isso aqui. Ah... Isso aqui não vai rolar. Não acredito. Tem que ser ortodoxo. Eu peguei isso aqui à toa. Ah, mandei bem, viu? Mandei bem demais. Mandei bem demais. Tá, vamos lá. Deixa... Vamos ganhar essa opção do X1 aqui. Eu vou ter que lidar com aquilo ali depois, então. Já lido agora. Bem melhor. Plans fabricados, ok? Deixa eu ver o meu próximo tratado de paz aqui. Brunei e Castela em abril de 45. Castela, você aliado de Portugal também. A pergunta que não quer calar. Se eu declarar guerra em você, a galera vem? Vem. Vou declarar em você. Brunei e Castela, vem. Então, é melhor em você, né? Abril de não sei quanto. E abril de não sei quanto. Tá certo. Então, vamos... Seria melhor em Castela, meio que pra eliminar a Castela da face aqui. Poderia pegar a capital de Lisboa aqui também, né? Porque Lisboa é uma bela província. Uma belíssima província pra gente. Me daria muitos pontos e muita grama. Não, não, não. Vamos fazer Spineatwork aqui. Em Portugal. Acho que Portugal é um cara... Melhor assim... Subir Spineatwork. Eu posso declarar guerra em você? Não ainda. Quando eu declarar guerra em você, eu só tenho colonialismo, que não é o ideal. E você, eu tenho isso aqui. Eventualmente, a gente vai... Preciso... Declarar guerra em você, de fato. Ótimo. Deixa esse exército aí se recompondo. Seria legal a gente ter isso. Seria legal a gente fazer mais dois. Também seria legal fazer mais dois. O cara aqui seria legal também se recompor. E tá ótimo, né? Não tá apenas Rebels. Não vai ficar aqui não, né? Assim, só por garantia. Tá bom. Então, menos bom. Foi pego com sucesso. Eu tô indo lá lidar com isso. Vamos fazer isso... De novo, né? Depois que a gente passar pelo Curtin and Country, a gente vai estar livre, leve e solto. Vou juntar essa galera aqui. Ah, eu esqueci de pegar essas duas províncias. Crap, 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 crap. Tá bom. Ok. Whatever. Esqueci completamente, galera. Pra ser muito sincero. Eventualmente, eu tenho que declarar guerra nesse cara. Por algum motivo, o Sunda vem pra guerra. Não é muito esperto da sua parte, não. Não é muito esperto da sua parte. Eu poderia posicionar esse cara de cá, pra gente forçar essa guerra e realmente dominar toda essa região aqui. E falar em dominar toda essa região, primeiro eu tenho que converter ela, né? Elas não estão convertidas. Elas não estão convertidas. Vou trazer essa galera pra cá. Mais grana chegando. Colonial War. Ok. Faz diferença ir pra lá ou vir pra cá, né? Vamos trazer essa galera pra cá. We need soldiers. Menpower. Menpower. Vou perder absolutismo. Pode ser. A gente tem o Menpower. Depois de declarar a guerra. Tem uma rebelião aqui. E aí... Vai dar tempo de chegar ali antes que eles peguem. Trier. Eu não queria te influenciar. Por isso que eu queria. Tudo bem. a próxima vez eu presto mais atenção no que tá rolando a rebeldes nessa região e esse cara que ele deveria ir se unir com esse exército aqui não foi não sei exatamente porquê e aparentemente a galera não quer retomar essa região aqui né vai saber porquê também e vamos fazer isso aqui galera fazer as coisas acontecerem e esse cara aqui já tá colocado vou posicionar aqui e posicionar ele aqui porque a gente já vai declarar essa guerra aqui então tá todo mundo posicionado bonitão eu posso ter 278k eu posso continuar trabalhando aqui as nossas construções na verdade eu quero fazer isso e não tem muita construção de grana agora o local defense não é o que me interessa é isso aqui o que é o que o gormen increase statement cost definitivamente não é isso que eu quero e aqui tem algum lugar não tem o lugar que daria isso eu posso eu vou ler para catedral e vários lugares que eu posso transformar em catedral e vou fazer isso e aí e aí e o training field tem mais alguns lugares perfeito e aqui tem mais alguns lugares também legal quem por enquanto é isso né a gente tá fazendo o que dá para fazer e tem alguns lugares eu ainda não tenho as evoluções então fazer a universidade da local de o que é o que é de velho né também não são coisas que realmente me interessam agora aqui então vez tenha locais que me interessa por exemplo porto e vila e os locais poderiam ter isso o que é disso e aí e você Leon aumenta bastante nosso nosso trade power e e e e e e e e aqui em cima algum lugar que vale a pena e e nenhum exatamente e quem eu vou aproveitar que nós estamos fora de guerra e e eu vou por exemplo evoluir Ué por que que eu não posso Ah você não tem ideia de desenvolvimento ainda tá eu posso vamos gastar isso aqui aqui daí a gente transforma isso aqui transforma isso aqui Ótimo né eu deveria estar usando o meu trade power aqui para é nem precisa acho que tá ótimo galera mas não tem muito mais o que a gente possa fazer aqui talvez ajudar nosso amigo aqui evoluindo isso aqui para ele mas isso aqui dá dinheiro aqui e não aqui não precisa de grana nessa região talvez eu devesse pegar esse trade power dos mamelux aqui para empurrar ainda mais dinheiro para mim nessa ponta não é uma ideia na real eu acho que eu consigo fazer isso com uma certa tranquilidade certo mamelux os mamelux fazem 5 ducados quer saber mamelux am vou fazer divertir em você vamos ver quanto de grana que eu vou empurrar eu estou empurrando 5.6 vamos ver o próximo mês não muito na real não vale a pena né galera eu tiro toda a grana dos mamelux aqui ó toda a grana dos mamelux estavam fazendo aqui inclusive eles devem estar negativo agora certo ah não vale a pena deixa eles fazerem grana melhor que eles façam grana para fazerem soldados e coisas desse tipo bem melhor isso aí a França se vira para lidar com isso aí essa galera que está declarando guerra uns dos outros aqui já estão gigantescos né eles que se virem agora aqui embaixo enquanto isso tá tranquilo galera é o seguinte vou encerrar esse episódio tá o episódio já ficou bem longo vou encerrar no próximo episódio a gente volta dominando mais a região aqui das Spice Island com mais um prazer vocês comigo aquele abraço do aka e até a próxima tchau tchau tchau